Duas novas modalidades do Pix já estão disponíveis para os usuários. Isso quer dizer que duas novidades devem beneficiar os correntistas. O usuário agora vai poder sacar e dar troco através do Pix. O Tiago Fonseca vai contar esse detalhe pra gente aí, ô Tiago. Ei Nico, muita gente já está habituada a usar o Pix. Desde o ano passado, a nova forma de comprar facilitou a vida de muita gente. E agora, chegou essas novas modalidades. A gente vai conversar agora com o Marco Antônio, que é gerente do Banco Cicobi, que vai explicar melhor pra gente. Boa tarde, Marco. O que seriam essas duas novas modalidades? Primeiro, vamos falar do Pix Troco. O que seria isso? Boa tarde, boa tarde a todos. É o seguinte, o Pix é um sistema de pagamento do Banco Central, ok? Então, a gente fica bem certo disso. O Pix Troco, nessa fase, ele vai funcionar da seguinte forma. Eu, como usuário do sistema financeiro, cliente de uma instituição financeira, posso chegar no estabelecimento cadastrado e, de imediato, comprar uma mercadoria e esse estabelecimento poderá devolver pra mim parte desse recurso. Exemplo, eu compro um produto de R$100 e preciso de mais R$100. Eu posso pagar e posso receber esses R$100 pelo estabelecimento, transferindo da minha conta, em qualquer instituição financeira, para esse estabelecimento e saindo ali já com o meu dinheiro. E o Pix Saque, como é que funciona? Da mesma forma, ao invés de você não terá o troco, mas terá o saque. Eu posso chegar a um estabelecimento credenciado e fazer uma transferência do meu Pix, da minha instituição financeira, para esse estabelecimento e ele automaticamente me entrega o valor que eu queira sacar. São ferramentas que veio pra facilitar a vida da população? Muito. Vai facilitar e muito. E um detalhe, ele vai diversificar, vai ampliar a base que o cliente de instituição financeira vai poder, não mais necessário sendo feito só em caixas eletrônicas ou direto em agência. Pra gente exemplificar, por exemplo, estou num restaurante, fiz meu Pix da minha conta pra esse restaurante, eu posso sacar o dinheiro no restaurante? Seria basicamente isso? Sim. Uma vez que esse restaurante seja um estabelecimento credenciado, ok? Então eu faço uma compra, almocei, jantei e preciso de um parte disso em dinheiro. O que eu faço? Eu pago e ainda posso ter o troco disso. Ou mesmo não pagando, eu posso fazer um saque também desse estabelecimento, desde que ele seja credenciado pela sua instituição financeira. Para os usuários, quem tem Pix vai poder contar com essas novas ferramentas? Ou é preciso fazer um novo cadastro? É preciso fazer a solicitação dessas novas ferramentas? É preciso fazer a solicitação. Ou seja, eu hoje, a empresa credenciada, ela depende da instituição financeira. Ela tem que procurar a instituição financeira dela, onde ela tem a sua movimentação, e ver se essa instituição já disponibilizou o credenciamento pra essas duas novas modalidades do Pix. E o cidadão também precisa solicitar, ou já vai cair direto lá no meu aplicativo do banco? Não, você não precisa solicitar, não. Eu, como usuário, não preciso. A única coisa que vai acontecer, eu tenho o estabelecimento já credenciado, e eu chego e faço como eu faço as minhas transferências diárias, pagamentos com Pix, eu vou ter a possibilidade do Pix saque e do Pix troco. Tem alguma restrição de horário que pode ser feita? Restrição de valor em dinheiro? Como é que ficam as restrições pra essas novas modalidades? Tem sim. Pensando principalmente em segurança, o Banco Central determinou que o valor máximo que você vai conseguir fazer no Pix saque, ou troco, é R$ 500, certo? E também tem uma limitação de horário. Durante o dia, será R$ 500. Fora desse horário de dia, que é de 20 horas até as 6 horas da manhã, ele reduz pra R$ 100. Marco, muito obrigado. Então, Nico, fica aí as orientações do Marco, e pra você que quiser usar Pix, usar com consciência e também tomar cuidado. A gente vê vários golpes envolvendo esse tipo de transferência, e fica aí o alerta a essas novas ferramentas que vão vir para facilitar a vida de todos nós, Nico. É, copiaram a nossa razinha do Pix Troia, né? Pix Troco! Surgiu Pix Troco aí!